19 de março, meio dia, hoje dia de São José, dia do agricultor plantar milho, plantar amendoim e se preparar para aquela colheita. Estamos falando ao vivo direto de Entre Rios Bahia, onde nesse instante chove, temperatura na faixa dos 22 graus, umidade relativa do ar 62%, Caetano Noronha, direto de Entre Rios Bahia para todo o Brasil.